Música Então é Natal E o que você fez O ano termina Olá crianças Hoje eu estou aqui Para falar para vocês Uma mensagem de Natal Nós vamos vir e com ele Grandes alegrias E sucesso Apesar desse momento tão difícil Que a gente está vivendo Foi um ano 2020 Foi um ano que a gente teve que se adaptar Tínhamos nossas aulas presenciais E passamos até a nossa aula de volta Mas eu hoje quero agradecer a você Que a minha criança Durante esses meses Só visou a minha vida De médica que você soube Contagiante Fica a minha saudade E o desejo Porque mesmo com a distância A gente sempre está contigo Que no Natal O novo ano que se inicia Seja um penúncio de paz Alegria E a certeza de grandes vitórias Desejo tudo de bom para vocês Desejo tudo de bom para vocês Com meu afeto e minha dedicação Eu ensinei Uma semana que eu aprendi muito Para todos vocês Um beijo enorme Vocês vão estar sempre No meu coração Feliz Natal É um ano novo cheio de muita paz Muita amor Muitos sucessos Tchau 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 Tchau